Você sabe que é dia de novas oportunidades pra quem tá buscando aquela vaga de emprego, você tá infeliz onde você tá ou você tá desempregado e você quer tentar aí uma colocação no mercado de trabalho, tem muita vaga, tá? Vou provar pra vocês agora. Thaís Gomes comigo aqui ao vivo também no nosso Balanço Geral. Thaís, boa tarde pra você, seja bem-vinda, ótima semana aí pra todos nós. Conta pra gente, tem muita vaga porque toda semana a gente mostra que tem vagas. É só você ter aquela vontade de você procurar algo melhor pra sua vida também, buscar aí qualificação e buscar ajuda aqui em São José do Rio Preto, né? Conta pra gente. É isso, Josi. Boa tarde pra você, boa tarde pra todo mundo. São várias oportunidades que Rio Preto fornece pro cidadão, há várias oportunidades de emprego pra todo mundo, mas tem que ter a força de vontade, tem que correr atrás, tem que ir lá, se inserir no mercado de trabalho pra conseguir alcançar os seus objetivos, né? Até porque a gente já tem aquela primícia de que o trabalho dignifica o homem, a mulher, o adolescente, o jovem. Então, por isso que a gente sempre traz as oportunidades de emprego. Segunda-feira é um dia ótimo pra isso, pra iniciar a semana já de uma forma diferente, se recolocando no mercado de trabalho. E aí tem muitas oportunidades aqui em Rio Preto. Quem vai trazê-las, quem vai explicá-las pra gente é o secretário do Trabalho, Rodrigo Demécio. Secretário, temos um grande mutirão de oportunidades aqui, 300 vagas, é isso? Como é que tá esse momento aqui na questão do trabalho em Rio Preto? Boa tarde, boa tarde, Josi, tudo bem? Hoje temos uma grande rede de supermercados aqui na Secretaria, com mais de 300 vagas disponíveis e com o diferencial, um processo seletivo que está sendo iniciado hoje e vai até dia 29 de novembro. Então, durante todo esse período, eles vão estar aqui das 8 às 17 horas fazendo o processo seletivo. Então, como você colocou, as pessoas que estão procurando o serviço, vem pra cá, vem pra Secretaria. Às vezes não é contratado no momento, porque falta uma qualificação, ela tem um tempo ainda pra se qualificar e voltar pra fazer esse processo seletivo. E são várias oportunidades? É vendedor ali nesse supermercado? Tem várias áreas? São pra todas as áreas do mercado. Algumas áreas precisam de uma formação específica, um curso específico, outras não pedem nem experiência. Então, como tem vaga de todos os níveis, é vaga pra todos os tipos de pessoas que estão se recolocando ou precisando de um emprego e essa é a oportunidade. E como é que é o funcionamento também aqui da Secretaria? Tem muita gente que ainda não conhece, temos a Secretaria do Trabalho aqui em Rio Preto. Horário de funcionamento, o que precisa trazer pra dar esse burrãozinho aí? Hoje a Secretaria está localizada aqui na região norte, Avenida Mirassolândia 1775. Antigo prédio, o pessoal conhece aqui como antigo prédio da Prever. Então, a Secretaria está aqui das 8h às 17h. Uma notícia importante, pessoal, também, que o PAT hoje é aqui na Secretaria do Trabalho. Então, o PAT do Estado também está aqui e eles têm um balcão específico deles também, que faz parte desse ecossistema aqui da nossa Secretaria. Então, a pessoa pode participar desse processo e também pode se pletear uma vaga ali no PAT, vir aqui na Secretaria. Das 8h às 17h, segunda à sexta-feira. Excelente. Muito obrigada, secretário. São 300 vagas, mas o que, claro, que começou hoje. Só que o secretário nos trouxe que a procura ainda está muito baixa, até porque já há um anúncio, já tinha sido feito um anúncio dessas oportunidades em relação a essa rede de supermercados. Então, você que quer uma oportunidade, a gente sabe muito bem que tem que começar de baixo, principalmente no primeiro emprego. Muita gente que já está longe do mercado de trabalho há muito tempo. Começa ali inicialmente, aos poucos você vai conquistando novos espaços, você vai fazendo cursos, até porque Rio Preto tem uma variedade de cursos, tem várias oportunidades. Você vai se qualificando e, aos poucos, você vai conquistando outros espaços. Então, temos muito tempo, começando hoje o 9 de setembro até o mês de novembro, para você conseguir trazer o seu currículo aqui, garantir essa oportunidade no mercado de trabalho, nessa rede de supermercados e até em outras, porque aqui, como bem destacou o secretário, é um ecossistema, tem várias empresas, está todo mundo interligado, então oportunidade aqui não falta. E, claro, além dessas, nós temos outras oportunidades na região aqui de Rio Preto, de Arassatuba e também de Presidente Prudente. Por isso que segunda-feira é o dia oficial do trabalho, né, Josi? Vamos conferir. Vamos lá. Em São José do Rio Preto, são 1.943 vagas, 123 para vendedor, 93 operador de caixa, 83 auxiliar de produção, 58 vagas para atendente, 55 para auxiliar de limpeza, 50 para auxiliar de cozinha, 45 ajudante operacional, 35 auxiliar de expedição, e 25 vagas para motorista entregador. Em Arassatuba, são 1.035 vagas, 213 para auxiliar de produção, 70 para motorista de rodotrem, 31 vagas para ajudante geral, também 31 vagas para operador de produção, 24 para vendedor externo, 24 vagas para atendente de restaurante, 23 para balconista de açougue, 21 para empacotador, e 16 para pedreiro. Em Presidente Prudente, são 242 vagas, 100 para ajudante operacional, 12 para aprendiz, 10 para atendente de farmácia, 7 vagas para envase de produtos químicos, 5 para vendedora home office, 4 vagas para auxiliar de cozinha, 4 para atendente de loja, e 4 para auxiliar de limpeza. Essa aqui para toda a nossa região, eu estava vendo, são quase 3.500 vagas, né? Tem muita oportunidade para você aqui de São José do Rio Preto, Arassatuba, Presidente Prudente, basta você entrar nos sites aí da Prefeitura, e aqui em Rio Preto, procurar a Secretaria aí do Trabalho. Thaís, obrigada para você, bom trabalho aí para a gente, mande um abraço aí para o Rodrigo também. Tchau, tchau.